Agora vamos a algumas notícias importantes que a gente tem para passar para vocês. Uma delas é a notícia com relação ao Mário Fernandes, o lateral direito, que o Flamengo estaria tentando contratar, que foi notícia trazida pelo torcedores.com e também pelo Diário do Fla. O Fábio Aleixo, jornalista lá da Rússia, Moscou, ele fala o seguinte, ontem surgiu uma notícia de que Mário Fernandes foi oferecido para jogar no Flamengo e o nome interessa ao clube e ele quer deixar a Rússia. Inclusive teria pedido para o empresário ver clubes para ele. Não há nada de sério nisso, a possibilidade é nula agora. O agente dele já me negou categoricamente e nem seria necessário isso. Mário tem contrato com o CSKA até o fim da temporada 23-24, ele é ídolo do clube e nem pensa em deixar a Rússia até terminar o seu contrato. Tem muito respeito pelo CSKA e jamais forçaria uma saída. Terminando o atual campeonato, já está terminando, já espera as férias e o retorno aos treinos. Está certo? Então, cara, o Fábio Aleixo dizendo que não tem nada, conversou, na verdade, com o agente do jogador que desmentiu essa história que saiu aí nos portais sobre essa possibilidade de vinda do lateral direito Mário Fernandes. Também trazer aqui para vocês que o vice-presidente geral e jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunst de Abranches, desmentiu a notícia que dizia que o presidente Rodolfo Landim teria aceitado reduzir as cotas de TV do rubro negro carioca ao assinar, no caso, a criação da Liga. Ele falou o seguinte, não é verdade, óbvio que não. A notícia informava que o advogado Flávio Sveiter, representante da Codajas Sport Capital, teria conseguido convencer o presidente do mais querido a aceitar o sistema de divisão das cotas de transmissão dos jogos a partir da criação da Liga Independente dos Clubes assinada nesta terça-feira. Em linhas gerais, a nova distribuição prevê que a diferença entre o mais e o menos bem remunerado seja de 3,5 apenas, replicando o modelo aplicado pela La Liga. Neste caso, pelos ganhos presumidos, Flamengo e Corinthians perderiam fatia considerável de receitas após o fim do contrato com o Grupo Globo em 2024. Então, não seria tão bom para Flamengo e Corinthians. Agora, o vice-presidente jurídico e também geral do Flamengo, Rodrigo Dunst, disse que é mentira, que o Flamengo não aceitou isso ainda. E já que a gente está falando da Liga, a criação da Liga, a gente tem aqui também a informação de que todos os representantes de clubes da Série A e Cruzeiro, Ponte Preta, Esporte, Guarani e Vasco se reuniram nesta terça-feira em São Paulo para darem mais um passo rumo à criação da Liga de Clubes. No total, o Flamengo e mais sete das 25 equipes assinaram o documento que prevê a formação da Libra, tá? No encontro desta tarde, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, América Mineiro, Red Bull, Bragantino, Santos, São Paulo, Ponte Preta e Cruzeiro assinaram o documento em conjunto com a Codajas Esporte Capital, parceria do BTG Pactual. Então, a gente tem aí a criação da Liga, mas eu quero só saber o seguinte, que o meu amigo Pedro Mengão Melhor falou, né? Vem cá, agora o Flamengo vai estar assinando, é óbvio que vai ter que chegar num denominador comum, a questão da cota e tudo mais, mas vai estar assinando, se juntando aos outros aí e tal. Eu até apoio a criação de uma Liga, mas que seja um negócio que não sirva para sacanear o Flamengo, porque ninguém ficou do lado do Flamengo na hora lá de resolver a questão de 87, né? Até hoje ninguém resolveu. Inclusive o esporte está entrando aí na Liga também, né? E vocês vão aceitar isso aí? Cadê? Vai resolver isso ou não? Flamengo sempre que tem que baixar a cabeça? Brincadeira, né? É brincadeira. Agora, E aí